Eles formam um par perfeito no prato. Arroz e feijão é uma boa combinação. Na janta pode até, nem precisa, mas na hora do almoço sim, é bom. É a comida mais simples, né, que não enjoa, né. Não vai comer lasanha todo dia, né, nhoque todo dia. Então é a comida do brasileiro. Mas a combinação que agrada o paladar, desagrada o bolso. O consumidor já reparou que o arroz e o feijão estão mais caros. Toda vez que a gente vem emprestar de um jeito. Toda vez. Nunca está menos, sempre está mais. A alta do feijão carioca, que é o mais consumido, passa dos 12%, segundo a Associação Paulista de Supermercados. Mas na hora de comparar os preços, a diferença pode ser maior. O quilo do produto, que há um mês era encontrado por R$ 3,90, agora é vendido a R$ 5,20. Como bom companheiro, o arroz também seguiu a tendência de alta. Mas o acréscimo foi menor, em torno de 2%. Isso é devido a safras. Agora está começando uma safra de feijão no Paraná. Isso deve baixar o preço. Como também em março vai começar a safra do arroz, que também vai ter uma baixa de preço. Estamos na entre-safra, então afeta o preço por causa desse motivo. Roberto é dono de um restaurante que serve por dia cerca de 40 quilos de feijão no almoço. A alta já foi sentida por ele, mas por enquanto o consumidor não está pagando mais pelo prato de comida. Por enquanto. Estamos segurando o máximo possível, não repassar para o cliente, tanto um certo receio também de perca de vendas de cliente, então nós optamos por segurar o nosso preço e não repassar para o consumidor ainda. O preço do feijão disparou porque no campo o produtor teve muitos problemas. Em todo o país, a área plantada caiu pelo menos 10% desde o ano passado. A seca, que atingiu as principais regiões produtoras, e o alto custo para manter as lavouras, judiaram dos agricultores. O custo hoje estimado para uma lavoura de feijão está em torno de R$ 4 mil por hectare, onde uma saca de feijão hoje para o produtor, ele vendendo abaixo de R$ 90, ele tem prejuízo. E é uma cultura que exige um nível tecnológico muito grande. O produtor tem que ter irrigação para ele poder manter esses níveis de produtividade.